Meu filho, a dor que eu tô curtindo aqui não é fácil, vai terminar essa dor o dia que Deus me levar. Contamos a história da dona Valdenoura, uma senhora de 46 anos que há mais de 10 anos trabalha em condições insalubres. Então galera, nós resolvemos abrir nossa primeira vaquinha online e juntos vamos mudar a realidade da dona Valdenoura. Vamos levar algumas coisas pra dona Valdenoura e ela desabafou, pessoal. Eu tô criticada. Mano, tu sabe o que é que os teus filhos tão vivendo? A tua monqueira, a tua mulher tá juntando lixo velho pro teus filhos comer. Foi doído pra mim, foi sofrido. Digo, mãe, você já tá magra, meu filho. A dor que eu tô curtindo aqui não é fácil. Vai terminar essa dor o dia que Deus me levar. É disso, como eu te falei, Tiago, é disso que nós vemos, não tem emprego. Isso aí é chocado pra mim, por isso que eu vivo sofrendo, sabe? Não é doença, não é nada que eu tô sofrendo. Tô sofrendo um aperto no coração, Tiago. Eu aperto uma dor, sabe? Essa dor vai me levar ao buraco, eu vou até agora pra ele. Não tenho vontade de comer, mas... Como eu tinha, eu era alegre, mas não tenho mais. E se tu tivesse a oportunidade de sair daqui? Olharam uma melhora pra nós, né? Queimaram nossa casa aí embaixo. Abaixo aí, no interior, aí queimaram nossa casa aí. Vimos aqui pra Anajás e pedimos ajuda aí pro povo aí, pessoal. Queimaram a casa de você, irmão Zenona? A gente veio avisar, tá? É, que a gente abriu a vaquinha, certo? É, tá um valor lá. E esse valor vai ser convertido pra ti, pra tua família. A gente vai conseguir. Tá. Eu só peço que tu espere mais um pouco, 10 anos. Passou. Espera mais um pouco que vai dar certo. Tá? Dá certo. Só tem que... Tchau.